Um, dois, um, e dois, e... O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Diz pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, ah, és o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Só encontro em ti Em ti Em ti Olá, amigo Tudo bem? Aqui é o Eduardo Japão E nós hoje Aprenderemos a música Alívio Do G.C. Aguiar Vamos ao vídeo? Então eu vou estar ensinando Primeiro O dedilhado E os acordes Na introdução O dedilhado Que a gente vai usar É Essezinho aqui É o P-I-M-I A-I-M-I O dedilhado é P-I-M-I A-I-M-I Dessa forma aqui P-I-M-I A-I-M-I P-I-M-I A-I-M-I Esse dedilhado Ele vai ser usado Também A maior parte da música Vai pegar do refrão Depois E a segunda parte inteira Com esse dedilhado P-I-M-I A-I-M-I P-I-M-I A-I-M-I Então E os acordes Da introdução São os seguintes É Lá menor com sétima Você vai fazer o dedilhado Você vai fazer o dedilhado Uma vez no Lá menor com sétima Depois Uma vez no Dó Uma vez no Sol E uma vez no Ré Só que no Ré, perdão No Ré você só joga o acorde Você só dá uma fermata no acorde Deixa o acorde descansar Para começar a música Então vamos fazer novamente Uma vez no Lá menor com sétima Três e quatro Uma vez no Dó Uma vez no Sol E descansei o acorde Essa seria a introdução Aí vem a parte que começa a voz O início O meu combustível Aí o dedilhado a gente vai reduzir ele A gente vai fazer P-I-M-I-I Aí a gente para no A Então vai ser P-I-M-I-A A gente não faz o I-M-I do final Então fica P-I-M-I-A E aí para o dedilhado Essas são algumas adaptações que eu fiz Porque na música Os violões tocam muito solto Se eu fosse tirar cada detalhe daquilo Ficaria uma aula gigantesca Porque eles tocam solto Cada hora Eles fazem um dedilhado Eles não padronizaram E aqui eu padronizei Para facilitar na hora da execução da música Tá certo? Então no início da música fica isso aqui P-I-M-I-A É o primeiro dedilhado Só que sem o I-M-I do final Então fica P-I-M-I-A No Sol Aí duas vezes esse dedilhado no Sol P-I-M-I-A P-I-M-I-A E aqui no Ré a mesma coisa Só que quando eu faço o A Eu dedilho o anelar Nesse Ré maior Eu faço um hammeromzinho Da corda aqui solta Para nota Fá sustenida E Mi para Fá sustenida Dá um efeitinho legal Aí de novo Aí duas vezes no Mi menor P-I-M-I-A E aí duas vezes no Dó com Nona Aí repete Duas vezes no Sol Duas vezes no Ré Duas vezes no Mi menor E duas vezes no Dó com Nona Quando eu falo duas vezes São dois dedilhados P-I-M-I-A P-I-M-I-A Seria duas vezes o que eu estou falando No caso cada dedilhado é uma vez Aí na parte B Vem um Lá menor com sétima Uma vez o dedilhado Uma vez no Dó Uma vez no Sol E uma vez no Ré Nesse Ré eu posso estar fazendo Esse hammerom aqui direto Dá um efeitinho legal Nessa primeira parte Então uma vez no Lá menor com sétima Uma vez no Dó Uma vez no Sol Uma vez no Ré Aí mais uma vez Lá menor com sétima Dó Sol E uma vez no Ré Fica aqui comigo Aí vem aqui um pouquinho diferente Aí vem um Lá menor com sétima Você vai fazer um ataquezinho aqui Vai dedilhar P-I-M-I-A Sol com baixo em Si E Dó Aí você vai dedilhar aqui P-I-M-I-A Aí atacou todas juntas Com P-I-M P-I-M-I-A Você vai fazer o dedilhado no Lá menor com sétima Atacou todas juntas Tipo como uma ponte Pra chegar aqui no Dó E aí no Dó Eu só deixo o acorde suar Fica isso aqui Aí vem aquele sorinho Que eu já vou ensinar Mais pra frente aqui no vídeo Então de novo essa partezinha Lá menor com sétima Aí o refrão Já é o dedilhado da introdução P-I-M-I-A-I-M-I Vai ser uma vez no Sol Aí mais uma no Sol Duas no Ré Aqui eu não preciso Se eu quiser diferenciar Eu não preciso fazer aquele rameron aqui Se eu quiser Só pra dar uma diferenciadazinha aqui no refrão Então fica Sol Duas vezes Ré Duas vezes Mi menor duas vezes E o Dó aqui Duas vezes Aí repetiu tudo Aí a mesma coisa Sol, Ré, Mi menor E Dó E aí Na última partezinha aqui do refrão Eu vou fazer o dedilhado no Dó Descansei o Dó Aí vem o Sol do meio Que a base é igual do refrão Sol Ré Mi menor Duas vezes no Mi menor E duas vezes no Dó Aí volta pra parte B Tá tão complicado Aí aqui Na parte B A gente já faz o dedilhado completo Já engata Já no dedilhado completo E seria basicamente isso E aí você ouvindo A gravação da música Você vai pegando Melhor os detalhes Nessa parte aqui Eu ensinei Os dedilhados E os acordes Agora a gente vai começar A aprender Os solos Beleza? Então vamos fazer O primeiro solo O primeiro solo da música Ele é feito Da seguinte maneira A gente vai fazer Aqui um slide Na nota Si até a nota Dó Depois Si E Lá Aí nota Sol E um outro slide Aqui da nota Ré Até a nota Mi Aqui na quinta corda Então recapitulando Essa frase Mais uma vez Um slide Um outro slide aqui Dó Si Lá Sol Mi E aqui um slide Do Ré Mi Essa seria A primeira parte Desse primeiro solo Então vamos fazer Agora conectando Na outra Aí aqui A gente vem aqui Da nota Sol Aqui na segunda corda A gente vai fazer Um slidezinho aqui Um slide Da nota Sol Até a nota Lá Sol Lá Si Um outro slidezinho Aqui da nota Lá Até a nota Si Depois a gente vem aqui Na nota Ré E um outro slide Aqui no final Da nota Sol Até a nota Lá Então fazendo O solo inteiro Bem lentinho Três E Quatro Então esse seria O primeiro sol Aí a gente vai ter Um outro solinho Para ligar A primeira parte Ao refrão Que é tipo uma pontezinha A gente faz da seguinte maneira Sol Fá Ré Mi A gente vai fazer isso aqui E o slidezinho do Ré Até o Mi Se eu estiver falando um pouco rápido Vocês podem na hora do vídeo Colocar um andamento Um pouco mais lento Aqui no Youtube Tem uma engrenagenzinha aqui Que você consegue colocar Velocidade no 0,75 Voltar o vídeo Vai ter a tablatura Então você pode Na hora da música Pegar Voltar de novo Para ficar fazendo E repetindo Tá Por isso que eu não estou Me alongando muito Aqui na explicação do solo Então fica aqui Ligando Para o refrão Tá certo E aí a gente vai ter Um solo no meio Que é o maior solinho Que tem nessa música Um solo um pouco maior Que vai ser o seguinte É Sol Lá Sol Ré Si E aqui nesse Ré A gente tem um slidezinho Da sexta para a sétima casa Então fica Um slidezinho Sol Lá Sol Ré Si Aí aqui um slidezinho de novo E um slidezinho aqui Um slide descendente Aqui da nota Si Para a nota Lá Si Lá Aqui um slide bem rápido Sol Lá Si Ré Si Lá E o outro slide novamente No mesmo lugar Aqui E aqui Mais Você repara Que eu estou usando Bastante slide Nesse solo Da nota Lá Para a nota Si Aqui Vamos fazer dessa parte Vamos fazer o solo inteiro Até essa parte Bem lento Três e Aí mais uma vez Aí um slidezinho aqui Fá sustenido aqui embaixo Na segunda corda Toquei o Si de novo Aqui na quarta E o Sol aqui embaixo E aqui agora Sol Lá Si Ré Sol E o slidezinho de novo Eu usei bastante slide Percebeu? E aí aqui Eu vou fazer Um ramerom Eu vou Da nota Ré Para a nota Mi E aqui o ramerom Da nota Perdão Da nota Ré Para a nota Mi Não Da nota Mi Para a nota Fá sustenido Um rameromzinho aqui Eu arrasto o dedo aqui E um slide Um ramerom Do Mi Para o Fá sustenido Ré E do Ré Para o Mi Um slidezinho aqui Agora eu vou fazer O solo inteiro E aí é aquele esquema Vocês podem botar Lá na hora da música E ficar indo e voltando Tá bom? Então vamos fazer O solo inteiro Bem lentinho Três e Reparem que eu cantei O solo junto Essa forma é muito interessante Para a gente Poder internalizar o solo É bem legal Essa prática a gente chama De solfejo Tá certo? Então esses foram Os solos Da música Alívio Do Gessé Aguiar Então essa foi Mais uma aula Aqui no canal Eduardo Japão Não esqueça de curtir Comentar Compartilhar E se você ainda Não é inscrito Do nosso canal Se inscreve aí Vai Dá uma moral Que em breve Teremos mais aulas Aqui em nosso canal E lembre-se sempre Continue firme Prosseguindo Avante no caminho E na estrada Do estudo musical Lembre-se dessa frase Estude música Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau